Fala galerita Camiguel, hoje a gente vai mostrar mais um dinossauro pra vocês, sem querer galerita, eu desliguei, tá? Então é só um, e ele é aquele dinossauro lá, ó Estão segurando, pai Tem um dinossauro, pai, aquele pescoçudo Tinha um outro aqui Tem outro lá? Tem outro? Olha os dinossauros pequenos aí, Pedro Aqui Deixa eu parar o vídeo Aqui os minis dinossauros Esse é o barulho Sushu Salgó Dó Olha que bonito Para Olha um mexendo aqui Esse aqui é o Arruma Limai Não é? Esse é o Engaturama Limai Engaturama Engaturama Olha esse aqui Filma direito Filma direito É ele fazendo isso Meu Deus Ei Pedro Coisa bonita Olha o nome dele Laboratório de laço Tem um laboratório aqui, ali, as grandes linhas Tem um aqui, Miguel Olha o nome dele Olha o nome dele Vai abrir isso aqui? Olha o nome dele Vamos depois Podemos ir lá? É Oi Oi Minha mãe pagou Tá Vem isso aqui Minha mãe pagou Tá Vem aqui E olha que bagunça de dinossauro Galerita Oi Eu não filmei esses aqui Galerita Olha esses aqui Que bonito Tchau 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 Tchau